Olá, hoje vamos aprender como acessar as notas do estudante. Uma vez que o estudante tenha feito tarefas que valem nota e recebido a devida avaliação do professor da disciplina ou dos tutores, ele pode acessar essas notas no painel lateral de navegação. Neste painel lateral, que fica à esquerda, o painel de navegação, ele vai procurar pela seção que contém o nome do curso ou disciplina, no caso o trilho estudante, e vai procurar a opção notas. Clicando sobre notas, seremos direcionados para o painel de notas do aluno neste curso ou disciplina. Teremos uma tabela que contém todas as atividades que valem nota dentro deste curso ou disciplina e suas respectivas notas. Notas que possuem um traço no lugar de um valor indicam que esta tarefa, nesse caso tarefa, essa atividade, ainda não foi avaliada e aguarda avaliação. Reparem que existe uma caixa em volta desses itens de avaliação, essas notas. Esta caixa representa uma categoria de nota. No caso, temos apenas uma, mas poderíamos ter categorias englobando, por exemplo, todas as tarefas, ou poderíamos ter categorias englobando fases que poderiam gerar notas que seriam usadas neste cálculo. Reparem, este cálculo, desta caixa, desta categoria, faz uma média ponderada simples das notas e inclui as notas vazias, ou seja, aquelas, inclusive, aquelas que não foram avaliadas, como sendo, no caso, nota zero. Também é possível visualizar um relatório de notas de todos os cursos em que o usuário participa na plataforma. Como isso é possível? Dentro do painel de notas, no topo, temos uma caixa de seleção ao lado do título do relatório do usuário. E nela, podemos pedir para visualizar o relatório geral. Clicamos sobre ele. Aqui temos uma listagem de todos os cursos ou disciplinas em que o usuário está inserido e qual é a nota final deste usuário em cada um desses cursos ou disciplinas. Vamos retornar para o relatório de usuário e podemos voltar para a página do curso ou disciplina clicando sobre o link no painel de navegação à esquerda. Voltamos à página do curso ou disciplina e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.